Eu sei que você pesquisou aí sobre mockups dentro do Figma, plugins e principalmente saber como utilizá-los, que é a parte mais importante, é o que a gente vai ver aqui na live de hoje, no vídeo de hoje, no tutorial. Então aqui ó, já tem aqui já uma listinha de plugins que a gente vai analisar hoje, mas também eu quero te mostrar como que a gente transforma os frames, as telas em mockups, como é que você então vai fazer uma aplicação inteligente de mockup, porque não basta apenas saber o plugin. Ah, saber o plugin é a parte mais fácil. Agora, como utilizar isso, como você cria de fato as suas telas, como é que você trata o mockup, como é que você traz realismo, por exemplo, criar as suas próprias sombras, por que não? Ou até mesmo criar as suas próprias cenas. Aqui eu tenho esse mockup aqui, que é um cartão de visita, simulei aqui um logo qualquer, de um cliente qualquer aqui, só que essa cena foi montada, olha aqui, nós temos o mockup, nós temos o copo, nós temos o fundo de sombra e nós temos também o fundo aqui da mesa. Então, caramba, será que tem como a gente fazer isso aqui no Figma? Bom, estou te mostrando e é o que eu quero te ensinar aqui também. Como também alguns mockups aqui que exigem uma certa atenção em relação ao que vai para a tela, ao que vai para a cena, enfim, tá? Então, a gente vai ver aqui na aula de hoje e, né, vamos lá, aqui live 96, faltam só quatro, mais quatro lives para chegarmos na live de número 100, ok? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a este vídeo, eu estou gravando esta live que está passando, né? Geralmente eu faço, sim, a live aqui semanal, mas neste dia que está sendo transmitido ao vivo, eu vou estar em outro compromisso. Então, aqui, né, o pessoal me pediu bastante já, vira e mexe, a partir, desde que em novembro de 2021, que eu comecei a ensinar sobre Figma, o pessoal já me fala, Diego, mockups no Figma, meu Deus e tal, então agora segue aqui a quase 40 lives depois, né, desde a live 56, quando eu introduzi o assunto do Figma aqui, nós vamos aqui agora trabalhar e ver aqui alguns mockups, perfeito? Então, segue aqui as nossas hashtags para você, então, quando for publicar, se familiarizar e publicá-las também, ok? Então, hashtag aqui, ó, curta, compartilhe, se inscreva, enfim, faça aí esse favor para a gente aqui, né, ajudar aqui o nosso canal do YouTube. Avisos, né, como é que eu faço para ver as aulas anteriores, Diego? Caramba, são 96 lives, eu quero ver outras lives de Figma que você tem. Bom, então, você pode vir aqui, ó, no YouTube, canalzinho do YouTube e você vai encontrar, então, aqui o nosso, é, nossos vídeos, né, só que você tem aqui dessa maneira tudo muito espalhado aqui, você pode visitar também as playlists, que são as listas, né, tem uma playlist inteira só de Figma aqui, deixa eu só achar aqui qual é, Figma, ok, ok, lista completa, está aqui já todas as lives de Figma que a gente já colocou aqui, perfeito? Vale notar também que nós temos o Visual VisualFlix, visualflix.com.br, é onde você vai se cadastrar gratuitamente, estudar design comigo, e aqui dentro também tem, né, além das playlists mais organizadas do que essa tela aqui meio que bagunçada do YouTube, você vai ter aqui também uma organização um pouco melhor e também o nosso curso gratuito de Figma, não só acessa aqui no VisualFlix, como também vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo, tá? Então, o MoCaps no Figma estará lá com uma nova aula do curso gratuito de Figma, perfeito? E se você estiver me estudando, faça um favor, né, comente aí, né, publique, posta nos stories, tem muita gente que divulga aqui, né, que no caso acaba postando quando está assistindo ao vivo, e poucas pessoas acabam postando quando estão assistindo a gravação, então aproveite esse momento, aproveite para você postar que você está estudando, marca aí no arroba dicas visuais, deixa a gente saber lá que você está nos estudando, a gente vai lá e reposta você também, quem sabe, né, começamos a conversar ali pelo direct, perfeito? Arroba dicas visuais, tira um print, no momento que a sua cabeça explodir, na hora que você aprender a fazer, por exemplo, esse estilo de mockup aqui, que ele é uma montagem, fala, meu Deus, agora eu entendi, agora eu vou lá publicar esse momento aqui, vou botar arroba dicas visuais para o Diego saber que eu estou estudando, perfeito? Não é muito por mim, não, é mais para você poder registrar, né, a sua jornada de estudo aí, perfeito? Fica sempre de olho na descrição dos vídeos, ok? Vou deixar o link aqui do Visual Flix aqui abaixo, vou deixar o link do curso gratuito de Figma aqui abaixo na descrição, e se você está vendo a gravação, confira o chat gravado e os capítulos, ok? No caso aqui do Ao Vivo, vai ter um pessoal já comentando aqui no chat, né, recomendo você que está vendo ao vivo aqui, já deixa aqui a sua dúvida, que mesmo que eu vá estar em outro compromisso, eu vou estar acompanhando o chat ali para ver as dúvidas, e se ficar alguma ponta solta, também registre a sua dúvida, que depois eu faço um outro vídeo, enfim, respondendo aqui esses detalhes, perfeito? E os capítulos, o que são? Os capítulos, por exemplo, lá com a live com o Moisés, a de semana passada que nós falamos ali sobre registro de marcas, sobre proteção do nome, direitos autorais, nós aqui, ó, já tem os capítulos aqui, ó, você que já assistiu, ó, ó, a área do naming, registro de marcas, você clicou aqui, ó, já está separadinho aqui para você, alguém da minha equipe já assistiu a essa aula, já separou aqui para você os tempos onde a gente vai conversando aqui, perfeito? Então, hoje aqui eu vou estar listando alguns plugins, e aí depois vamos ter aqui, né, a separação desses plugins aqui embaixo na linha do tempo para você voltar e reassistir, perfeito? Por último, link na descrição, entre para a formação designer lucrativo, tá? Formação designer lucrativo vai ser o nosso curso principal para, de fato, né, treinar você no âmbito técnico, como também no âmbito profissional, não só treinar como, saber de mockups é muito legal, mas é uma área técnica. Como você vende esse trabalho, como você agrega valor para o seu trabalho de designer, é outra coisa. Então, são duas pernas que precisam caminhar juntos. Muitas vezes eu vejo muita gente só querendo saber onde que aperta, qual botão que clica. Mas, pessoal, você precisa, ao mesmo tempo que avança aprendendo novos programas, você também precisa aprender a agregar valor no seu trabalho, no seu serviço. Como é que você para de vender de R$10,00 para R$100,00? Para de vender de R$100,00, começa a vender R$1.000,00. Para de vender R$1.000,00, começa a vender R$10.000,00. Então, você precisa treinar a sua mentalidade. A formação designer lucrativo vai estar aí, sucesso para você. Basta você visitar lá no Instagram. Nós vamos começar um grande movimento aqui nos próximos anos. Eu tenho certeza que você vai querer ficar dentro aqui, tá? Não vai querer ficar de fora. Vamos aqui ao nosso assunto, então, né? Começando do começo, que o nível da aula de hoje é um nível básico e intermediário. Básico porque meio que eu vou te ensinar coisas básicas aqui em relação ao mockups e tal. Eu já até fiz uma aula só sobre mockups lá no Canva. Ah, mas eu não curto Canva, eu não uso Canva. Tá, tipo, esse tipo de pensamento não deve estar aqui. Se você tem esse pensamento, só tem dois caminhos agora para você. Ou você sai agora e está tudo bem, ou então você começa a mudar a sua percepção, porque designer é o profissional. Designer é o que está entre o computador e a cadeira. Se você só depende de uma ferramenta, eu, então, acredito, eu quero orar para que o Figma deixe de existir e você fique chupando o dedo. Porque ou você aprende a dominar as ferramentas como um todo e você aprende a entender como que as coisas funcionam, porque é você que é o designer, você que é pago aqui para poder executar um trabalho intelectual, do que as ferramentas. Ok? Ah, mockups no Figma, não sei o Figma. Tá, já dei aqui um trilhão de aulas aqui sobre Figma. Senta e estuda. Ah, não gostei do jeito que o Diego fala, acho ele muito arrogante. Um abraço, tá bom? Vai ir para outras pessoas aí. Se você não aguenta um puxão de orelha, então não é para você ficar aqui. E intermediário, porque se você quiser avançar, se você quiser fazer uma coisa mais avançada, né? Hoje mesmo eu não vou te ensinar aqui como é que faz os layouts, como é que domina a Pentool, como é que faz as telas. Não. Tipo, a gente já vai direto aqui, porque eu já tenho já mais de 24 horas, se não 30 horas aqui só de Figma ensinando a fazer vetorização, a questão dos frames, o reedicionamento, criação de imagens para posts, e efeitos especiais. Então, não vou ser aqui tintim por tintim, não. Ok? Senta, estuda, vem comigo e bola para frente. O que que então é essa aula de hoje? Quais são os plugins que você vai utilizar, né? Eu fiz uma curadoria, eu tirei aqui duas horas do meu tempo hoje para poder pesquisar e ver quais plugins estavam funcionando no momento da gravação desse vídeo, porque alguns já deixaram de funcionar. Então, mais uma vez, se você ficou até aqui, está aí mais uma prova de por que você precisa ser a pessoa, você que precisa se aprimorar. Programas mudam, tecnologias avançam, tecnologias morrem. Então, assim, ou você está no jogo de verdade, ou então, cara, sai. Entendeu? Sai porque a concorrência aqui, você acha que a concorrência é alta, mas a concorrência é baixa. Porque quem se dedica de verdade é quem ganha dinheiro aqui, tá bom? Então, quais são os plugins que você vai utilizar e, o mais importante, né? Como você vai usá-los também, que essa é a parte que mais me interessa ensinar para você. O que que não é essa aula aqui hoje? Ensinar do zero. Não vou te ensinar do zero a criação do que vai dentro do mockup. Então, não vou... Ah, Gê, como é que você fez aquele... Já era. Tipo, já está ensinado em outras aulas, vai lá e assiste, ok? Aulas complementares sobre o tema, né? Porque, mais uma vez, eu estou dando aula para quem quer aprender. Quem quer aprender, maratona o Visual Flix, maratona as aulas. Já faz, realmente, o que a gente coloca aqui, né? Então, eu já dei lá uma aula sobre o guia para criar mockups 3D no Canva, ok? Então, o guia para criar 3D no Canva... Olha aí, o Adobe me pagando para aparecer aqui, né? No vídeo do Canva. Ó, já fiz uma aula inteira só sobre mockups. Muitos, 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 muitos dentro do Canva. Como é que você faz? Como é que você usa e tal? Então, assim, ah, mas eu não uso o Canva. Tipo, cara, pelo amor de Deus, tomara que você seja um profissional que tenha vida curta. Não que eu estou desejando que você morra, mas um profissional que, né, já desiste lá porque fica com picuinha de programinha. Então, assim, vai, 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 vai mudar a tua cabeça, vai? Ok? Ok? Tem uma pancada de conteúdo aqui já. Já está lá. Live 29, senta e assiste. Beleza? E também, já tem aqui a Live 39, como é que você vence a falta de ideias e busca referências para ter mais ideia. Porque é muito engraçado que vai ter gente que vai, ah, ah, vai pegar esses plugins aqui e o cara, a menina, ele, ah, que legal, o Diego falou que é para usar esse plugin aqui. Tá, criatura, vai criar o negócio. Vai, vai entender como funcionam as coisas. Vai pegar o processo criativo. Porque, por exemplo, muita gente pegaria esse mockup aqui e mandaria assim para o cliente. Não! Monta uma cena. Monta. Ah, mas eu não tenho o mockup que eu quero. Dane-se, você é designer, você precisa aprender a montar as cenas. Você precisa aprender a apresentar para o seu cliente. Você precisa aprender a criar composições digitais. O mínimo que você já aprende já funciona. E o mínimo que você vê de outras pessoas, de outros mockups, já inspira você, você vai lá e executa. Ok? Live 21, como é que cria projeto de identidade visual? Como é que escolhe as cores? Como é que escolhe as fontes? Como é que você pesquisa referências? Como é que você monta o quadro semântico? E também, né, desde quando eu lancei a minha nova identidade visual, quais são os mockups que eu utilizei, por exemplo? Tem lá mockups aqui que eu já utilizei, tá bom? Então, são aulas complementares sobre o tema. Vem aqui, assiste e manda bala. Ok? Aprimore-se. Ok? Aprimore-se. Observação. Smart mockups. Smart mockups é um site que tem crescido bastante. Eu vou criar uma série de vídeos aqui no canal só sobre o Smart mockups. O quão simples que é utilizar o Smart mockups. Ele tem muita coisa gratuita, mas também tem muita coisa paga que vale a pena. Eu mesmo sou um assinante aqui do Smart mockups. Minha equipe utiliza o Smart mockups. Eu paguei uma assinatura onde todo mundo aqui dentro usa. E que realmente vale a pena você pegar aqui e entender um pouco mais sobre o Smart mockups. Eu já falei sobre ele lá na Live 29. E vou criar também uma série de vídeos. O link do Smart mockups eu vou deixar aqui na descrição. Porque além de você ter uma série de categorias, né? De tecnologia, impressão, embalagem, vestuário, casos e acessórios também de datas comemorativas. Por exemplo, mockups de Páscoa. Meu amigo, tem muita coisa aqui. Vale a pena. Vale a pena você assinar e entender mais o Smart mockups. Link na descrição, você também consegue criar o seu próprio mockup aqui dentro, ok? Mas isso aí, deixa então para os vídeos a série que vai sair em breve aqui no canal. Então, fica ligado, se inscreva, curta e enfim. Essa é a observação que eu tinha para falar com você sobre o Smart mockups. Porque agora vamos para o Figma, onde você vai ver que é legal, mas nem tudo são flores. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero ver com você aqui, é que você vai precisar instalar alguns plugins, né? E nem todos eles você precisa instalar. Porque eu fiz aqui uma curadoria, ok? Então, básico de Figma aqui. Você vai voltar aqui para a sua tela inicial do Figma. Vai clicar em comunidade. E vai digitar aqui em cima, em comunidade, em mockup. Ok? O mockup, então, você vai encontrar arquivos que as pessoas já fazem de mockup. Por exemplo, há cinco dias atrás foi lançado o iPhone 14 e já tem arquivos aqui de pessoas que já criaram o mockup do iPhone 14. Então, já está disponível aqui arquivo. Não é um plugin, é um arquivo que alguém fez. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver quem foi a pessoa que fez. Foi o Arian. Então, o Arian publicou aqui na comunidade do Figma o mockup lá do iPhone 14 que ele fez. Muito legal, muito bacana, mas não é isso que a gente está procurando. Apesar de ter muita coisa aqui nos mockups, nos arquivos de mockups que tem aqui. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para o final. Mas eu quero concentrar aqui na parte de plugins. Então, até o momento da gravação desse vídeo, tem 64 plugins com a questão de mockup. Alguns já deixaram de funcionar. Eu mesmo marquei dois aqui porque não funcionaram ou não funcionaram tão bem. Então, já fica aí o alerta para você entender que... É. Fica sendo o mesmo designer que depende de plugin para criar. Fica. Você vai ver como você vai longe. Vai longe. Se você não entendeu, isso é ironia. Ironia. Bom, vamos ao primeiro que é o que mais tem. A galera mais usa e a galera mais cria conteúdo sobre ele, que é o artboard mockups. Deixa eu mudar aqui um pouco a cor aqui do meu fundo. Acho que já vai melhorar um pouco mais aqui a tela para mim. Bom, artboard mockups. Então, você pode digitar mockups aqui e você vai ter mockups aqui fora. Mas o Figma agora, ele tem por dentro aqui da criação, ele tem esse menuzinho aqui, né? De recursos aqui. Você pode clicar aqui, ó. Tem componentes, plugins, widgets. E você pode digitar aqui dentro em plugins, ó. Mockup. Mockup é assim. M-O-C-K-U-P. Mockup. Ok? É maquete e tal. Já expliquei lá na Live29. Não vou me repetir aqui. Beleza? E aí, o seguinte, o que você precisa ter em mente aqui quando você for digitar aqui mockup, né? Você tem aqui os recentes que você utilizou, como você tem aqui os salvos que você já colocou aqui embaixo, como também outros da comunidade aqui que você ainda não instalou. Então, tem aqueles que são salvos aqui na sua galeria de plugins e aqueles recentes que você utilizou. Não necessariamente você precisa salvá-los. Às vezes, você só testou aquele plugin e não salvou na sua galeria. Ok? Então, vamos começar pelo Artboard Mockups, que ele roda da seguinte maneira. Eu tenho aqui, então, eu peguei aqui da comunidade do Figma umas telas. Então, se você quiser testar aí, você pode vir aqui em Community, na aba de Comunidade, e você vai digitar o seguinte. UI Design. O E-Design. Ok? O E-Design, você vai achar um monte de telinhas. Um monte de telinhas. Tem tela de computador, tela de celular e tal. Você vai clicar e vai pegar um daquilo que você quer, que você acha interessante, enfim, interessante para você, para você testar. Ou então, você cria a sua própria tela. Como aqui, eu já fiz lá a minha Live 70. Deixa eu abrir aqui para você. Eu já falei bastante sobre UI e UX Design. Já fiz um guia para iniciantes nesse termo aqui. UI e UX Design. Guia para iniciantes. Mostrei não só a minha aplicação prática, como também eu enxergo essa área e assim por diante. Porque aqui eu já trabalhei e assim por diante. Ok? Então, eu peguei aqui. Está aqui. Mas, enfim, tem outras coisas que você também pode pegar aqui que eu já já vou mostrar. Mas vamos ao Artboard Mocaps, que é esse primeiro aqui, que é o queridinho da galera. Então, o botão direito aqui fora ou aqui em cima, vai digitar o Artboard Studio. Artboard Studio Mocaps. Ok? E aí você precisa fazer uma conta. Tem o Run aqui. Você precisa criar uma conta nele aqui rapidinho. Então, quando você abrir, instalar ele aí, né? Então, deixa eu desinstalar para ficar. Artboard. Plugins. Deixa eu tirar ele aqui. Opa! Agora eles mudaram aqui. Espera aí. Artboard. Clica nele aqui. Vem aqui do lado e tem o Save. Ó. Remover dos plugins salvos. Ok. Plugins. Save it to plugins. Deixa eu ver se tem aqui o Artboard. É. Mas é o Democap. Ok. Vai abrir, então, essa tela aqui para você. Você clica aqui em cima no primeiro link. Ele vai te abrir o site. Você faz login aí com o Google. Cria tua conta e tal. Chegou aqui dentro, né? Pode fechar depois que você já criou tua conta. É gratuita mesmo. Você vai clicar aqui, ó. Em Secret API. Ok? É um códigozinho que ele vai te dar. Ele vai te direcionar para essa tela. Você clica aqui nesse botão para fazer a sua API. Copia o que está aqui. Vem para a tela do Figma. Cola e clica em salvar e continuar. Pronto. Não adianta você pegar isso aqui porque isso aqui é meu. Não vai rolar para você. Tá bom? Então, super simples. Cria uma conta. Pega a chave, cola aqui e pronto. Depois disso, save em continue e pronto. Estará aqui a tela para você. E aí é o seguinte. Você pode pesquisar aqui em cima. Só que a pesquisa tem que ser em inglês. Então, por exemplo, eu quero caneca. Caneca em inglês é mug. M-U-G. Será que tem aqui? Vai achar aqui um monte de canequinha. E você vai ver que ele tem aqui esse cadeado porque a maioria do que tem aqui é pago. Então, já começa por aí. E aí, onde você vai ter os mockups de maior qualidade sendo os mockups pagos. Mas calma. Tem também um gratuito aqui. Então, todos os itens, free items, itens gratuitos ou premium, caso nós queremos os gratuitos. E tem disponível até o momento da gravação desse vídeo essas canecas aqui. Ok? Você pode também... Ele tem dois tipos de visualização. Você tem o top view, que seria o visto por cima. Seria mais ou menos assim. O top view é como se a câmera tirasse a foto de cima, né? E você tem o front view que é tirado, então, de frente, né? Então, são dois principais aqui. Pode ser que depois que você está vendo esse vídeo em 2037, vai ter outros views aqui e tal. Vamos entender se esse plugin vai continuar até 2037, né? Mas, enfim. E a partir disso, você vai clicar aqui, ó. Vou pegar aqui rapidinho essa canequinha simpática aqui. Essa daqui. Você clicou. Olha o que ele fez. Ele gerou aqui três artboards. E depois apareceu aqui o mockup. Para que serve isso desse artboard mockup? E aí, você precisa ter clareza que isso aqui é... Cada plugin tem um jeito de fazer o seu mockup. Esse aqui tem dessa maneira. Ele cria um frame e já coloca do lado como vai ficar o mockup, ok? Então, como é que funciona aqui? Neste caso, ele está dizendo o seguinte, ó. Inner color é a cor de dentro. Então, você consegue decorar aqui por dentro da caneca. O design é que vai ficar aqui fora. E o general color, que seria a cor geral da caneca, né? Então, vamos botar aqui rapidinho. Ó. Vou botar aqui. Tirar um pouco de zoom. Deixa eu pintar aqui de preto de novo. O fundo. Para dar mais contraste para você. A cor interna, eu vou botar, por exemplo, de amarelo. A cor da caneca, eu vou deixar branca mesmo. E o seu design, eu vou pegar aqui, por exemplo, o logo aqui do Dicas Visuais. Ó. Ctrl C. E eu já vou botar aqui dentro aqui. Ah, Diego, mas não está atualizando na caneca. É. Você vai ter que clicar aqui para poder fazer o seguinte. Então, ó. Eu vou selecionar os três frames aqui. Ok? Selecionei aqui. E agora eu vou clicar em Render Selected Frame. Que agora ele vai renderizar isso aqui dentro do nosso mockup. Então, clicou aqui, ó. Ele já vai. Ou ele deveria fazer aqui. Não foi? Vamos tentar fazer o primeiro aqui, ó. Primeiro. Vai. Então, eu vou ter que fazer um por um. Depois a cor. Pronto. E a cor branca aqui. Então, agora eu tenho um mockup. Olha só. Ele me dá um frame aqui chamado... Não renomeia, né? Os nomes dos frames aqui. Tem que deixar igual isso aqui. Está aqui, ó. Your Design. Depois vem a cor geral. Depois vem a cor interna. Depois vem a caneca, né? Aqui em cima o contraste. Depois a sombrinha aqui. Se você não quiser a sombra no seu mockup, basta você tirar. De qualquer forma, ele veio prontinho aqui para você. Está pronto aqui o mockup. Vamos tentar com outra coisa? Vamos pegar, por exemplo, esta tela aqui. Ok? Olha lá. Essa tela aqui. Esse protótipo de iPhone. Bom. Vou pegar ele aqui. E vou tirar aqui o mug da pesquisa. E vou pegar aqui Free Items, né? Itens. Itens gratuitos. E aqui ele tem categorias, ó. Tem de impressão. Tem de eletrônicos. Tem de packaging. Que é embalagens, né? Então, ó. Para vinho. Para cosméticos. Para sacolas. Latinhas. Tem para aparência. Então, camisetas. Bolsas. Óculos, né? Tem uma série de coisas aqui. Vale a pena você explorar a quantidade bacana que ele tem aqui de itens gratuitos, tá? Eu falei aqui do Smart Mocaps. Mas esse Artboard Studio. É por isso que eu botei ele em primeiro. Porque foi o que eu achei não só mais acessível, mais completo. Como também com uma boa variedade de itens gratuitos. Isso significa que em 2030 vai estar disponível? Em 2023 vai estar disponível? Eu não sei. Eu não sou dono do plugin. Eu não sou dono do Figma. Eu não sou dono disso aqui. Ok? Então, pode ser que o plugin continue existindo. Pode ser que não. Ok? Então, até lá, utilize com sabedoria. E se você quiser desbloquear os outros itens, né? Basta você clicar aqui em On Lock. E você assina aqui, então, o plano do Artboard Studio. Aqui, nesse momento, ele está dando aqui 12 dólares por ano, né? Então, bom. Se valer a pena para você, vai... Acho que vale super a pena. Eu mesmo pago o Smart Mocaps. E para mim, vale super a pena ter muitos, muitos, muitos plugins. Bom. Free Items. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o eletrônicos, né? Então, tem celular. Tem tela. Tem iPhone. Tem outros estilos aqui de eletrônicos. Eu vou pegar este aqui, que está meio que... Esse aqui que é meio que inclinado, tá? Então, novamente, né? Ele bota aqui um frame. E depois bota aqui o mockup aqui, tá? Vamos pegar o framezinho aqui do... Do protótipo, né? Ctrl-C. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl-V. Vou colar aqui dentro. E eu vou redimensionar. Letra K para redimensionar. Ok? K aqui. K aqui. Letra V de vim. Agora centralize. Pronto. Agora, basta que eu clique aqui no frame, né? Cliquei aqui no frame. E agora, no botão azul, Render Selected Frame. E aí, clicou aqui. Ele vai renderizar isso aqui aqui dentro, tá? Então, por exemplo, vou dar uma letra K aqui, ó. Vou diminuir aqui e vou botar em volta dele aqui um... Um vermelho. E vou clicar agora no frame. E vou clicar, ó. Render Selected Frame. Olha só. Ele vai pegar exatamente o que está aqui dentro e vai colocar aqui. A mesma coisa seria aqui, ó. Seria aqui. Que aí, por exemplo, o Dicare Visuais ficou desse tamaninho aqui, né? Se eu quiser ele menor, posso diminuir mais ainda. Clico aqui nesse Your Design. Clico para renderizar. Ó, diminuiu mais ainda. Então, eu quero o grandão. Vou botar esse capano para fora assim, ó. Render Selected Frame. Ele vai colocar mais aqui. Então, não exclua depois que você fizer. Você pode até, pelo menos, né? Ocultar aqui. E aí, você deixa só o do mockup. Ou então, deixa do lado mesmo. Porque, sinceramente, só deixa próximo, né? Para você saber de qual mockup veio. Então, nesse caso aqui, ó. Você vê aqui que tem um mockup aqui certinho. Ele me dá a tela aqui, certo? Me dá o próprio celular. E me dá também a sombra aqui, né? Então, é um plugin muito simples de utilizar. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum mistério, né? Acredito que todo mundo que está vendo aqui entendeu até agora como que faz. Como que usa e tal. Tá? Deixa eu só tirar o vermelho aqui nesse lado. Deixar branco mesmo. Eita. Acabou clicando fora aqui. Pera aí. Deixa eu voltar para cá. FFF. Pronto. Ó, renderizar. Foi. E aí, agora eu posso clicar aqui no próprio frame. Por exemplo, posso fechar a tela, tá? Não tem problema, não. Quer qualquer coisa, eu volto ali a... A... Na opção do plugin, né? Seguro aqui o frame. Ah, está muito pequeno. Isso pode aumentar, né? Sempre, claro. Com a letra K, né? Você aumenta a proporção e tal. Relativamente, ele vai ter uma resolução bacana, boa, né? Então, está bem interessante isso aqui. Se eu quiser mudar de novo, ó. Botão direito. Plugins. Artboard. Adicionar mockup. Ah, quero tirar isso aqui. Eu vou deixar agora, sei lá, criar um círculo vermelho aqui no meio. Tá? Clica no frame. Clica em renderizar. Ele está ligado, então, né? O mockup, o frame está ligado ao mockup aqui, né? Então, é sempre importante você manter e nunca exclua isso daqui, ok? Nem mesmo renomeie aqui, porque para não dar problema. Tá bom? Bom, então, esse é o artboard. Eu vou agora, antes de ir para os outros, eu vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações, como o que eu fiz aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, é um frame de mockup, certo? Aqui também outro frame de mockup aqui, ó. Que foi aqui do lado. Olha, isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Se, por exemplo, eu for mover essa tela para cá, ó. Vou mover toda essa galera para a direita. E aqui, por exemplo, eu vou, no meu negócio, eu vou tirar esse blocão aqui de cima. Tirei, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu clicar nele aqui. Botão direito. Plugins. Artboard Studio. E vou agora apertar em Render Selected Frames. Ó, mudou aqui em cima. E esse aqui agora, clico nele. Ele mudou aqui na lateral porque eu fiz a duplicação, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu mover ele lá para dentro. Letra K. Vou botar ele aqui dentro. Então, eu tenho aqui o iPhone. Como é que aconteceu com ele? Espera aí. Slide. Ah, tá. Vou botar ele aqui dentro. Pronto. Ok? Só o caso de, sei lá, ao invés de ser isso aqui, vou ocultar aqui agora com o olhinho. Vou botar o mesmo círculo vermelho aqui dentro. Clico nele aqui. Olha só. Ele vai, então, colocar isso aqui, aqui dentro. Clicou aqui, ó. Render Selected Frames. Pum. Atualizou aqui. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu criei a minha composição. Que é o quê? É um fundo amarelo, né? É um frame. Vou clicar um novo aqui. Ó. Letra F. Slide 16 por 9. Vou botar aqui agora, aqui, na cor azul, por exemplo. E ele vai gerar pra você o mockup, né? Como tá isso aqui de baixo aqui, por exemplo. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui eu vou botar aqui em cima. Certo? Ah, não. Não quero o celular. Não, não. Não é obrigado o teu celular. Então, se pode quiser qualquer coisa, tira aqui o olhinho. Certo? Aqui, no caso, ó. Não quero a sombra. Pode tirar a sombra, por exemplo. Né? Vou botar letra O. Vou botar aqui. Eu vou pegar aqui o mesmo azul, só que eu vou dar uma clareada nele aqui. Porque agora eu venho aqui em efeitos, layer blur, e vou botar aqui, por exemplo, uns 200. Mais ainda, uns 350. Dá uma aumentada boa aqui. E vou jogar ele lá para trás da minha camada aqui. Vou botar um pouco mais. Tá aí. Posso fazer uma aplicação de um mockup, por exemplo. Tá? Muito simples, muito rápido de fazer aqui. Ok? Então, esse é o Artboard, Artboard Mockups, né? Deixa eu mudar aqui novamente para o branco. Artboard Studio Mockups, que ele é o mais completo que eu achei. Os outros aqui, você vai ver que eles têm já uma limitação, uma limitação, né? Ou então, eles são específicos para alguma coisa, mas o Artboard Mockups já vai ajudar você nesse detalhe aqui. Antes de ir para eles, deixa eu só mostrar para vocês como é que eu fiz aqui outras aplicações. Por exemplo, neste caso aqui, eu utilizei, se eu não me engano, né? Isso aqui é um frame, né? Tem um design aqui dentro. E aqui nele, eu utilizei o 3D Visualizer, que a gente vai ver ali, tá? Então, eu meio que criei aqui uma espécie de 3D aqui, né? Fiz aqui uma sombra por detrás, né? E depois criei aqui uma composição. Já esse daqui, eu utilizei o Smart Mockups. Já ia falar Smart Mockups. O Artboard Studio, tá? Porque, por exemplo, eu fiz aqui uma logo qualquer, né? Criei aqui um fundo, criei aqui e tal. Então, ele me deu aqui, no caso do cartão de visita, ele me veio assim, ó. Veio sem isso aqui, ó. Sem isso aqui, veio assim e assado. Então, lá no Artboard, olha aqui. Plugins, Artboard. Vou vir aqui nas categorias de impressão, ó. Print. Vou botar Free. E vou pegar aqui o cartãozinho. Olha aqui o cartãozinho. Cliquei aqui e ele gerou esses dois aqui pra mim. Eu trouxe, então, o layout que eu já tinha criado aqui. E ele gerou, então, este cartão aqui, certo? Gerou aqui. Só que foi só o cartão. Só o cartão. O que eu fiz mais? Bom, e eu, então, fui lá, por exemplo, lá no Freepeek, certo? Nós já tivemos já uma aula só sobre Freepeek, que é um dos nossos grandes bancos de imagem, né? Digitei aqui, ó, mesa. E aí tem muitos fundos de mesa. Muitos, muitos, muitos fundos de mesa, certo? E aí eu peguei um fundo aqui. Deixa eu ver se... Esse daqui, por exemplo, ele vai ser transparente, né? Enfim, eu peguei um fundo aqui, né? Eu tenho conta aqui. Você pode criar uma conta gratuita. Vai aqui no link da... Vem aqui no YouTube, se você não conhece Freepeek, se você não sabe como utilizar no Freepeek. Entra no canal do YouTube, vem aqui na lupa e digita. Freepeek, com K apenas, tá? Você vai ter aqui uma aula completa sobre como você pode utilizar o Freepeek. Enfim, criar sua conta e tal. Então, baixei aqui a imagem e coloquei a imagem aqui, ó. A imagem já veio já com essa plantinha aqui de fundo e tal. E aí vale a pena um detalhe importante, que é... Eu estou construindo uma cena para o cartão de visita, onde, por exemplo, o cartão de visita estaria. Então, se você for pesquisar mockups, por exemplo, na internet, né? Mockup. Ó. Você vai ver que tem, sim, os mockups que ficam meio que... Eles ficam flutuando no meio do nada. Mas existem mockups que fazem parte de uma cena, certo? Eles fazem parte aqui de um contexto. Aqui, por exemplo, ele está como se fosse uma fachada de loja, por exemplo. Aqui, por exemplo, é como se fosse uma frente de loja aqui. Então, é sempre importante você entender que um contexto, às vezes um mockup, uma apresentação de um trabalho para um cliente, seja ele de identidade visual, seja de logomarcas, seja de talvez até mesmo para digital, né? Então, aqui eu tenho um negócio meio que flutuante aqui, no universo e tal. Mas, às vezes, vale a pena você fazer algo que ele é assim, ó. Ele é um pouco mais realista do que ficar flutuando no meio do nada. Aqui, por exemplo, está na mesa e tal, né? Aqui eu botei o fundo meio cinza da parede e tal. Então, eu já ensinei bastante isso lá na Live 29. Eu reforço para você assistir a Live 29. Se você, né, aguentou os meus puxões de orelha até aqui, bom, parabéns. Mas vai lá assistir a Live 29, ok? Põe aí como dever de casa depois. E até mesmo construir, né? Como, por exemplo, é muito comum a galera fazer sombrinhas, né? É uma tendência, não quer dizer que tem que ter. Mas, de vez em quando, é bacana para criar, né? Um cenário, uma coisa aqui que é super bacana, super criativa. E que foi o que eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho o mockup do cartão. Se fosse apenas para você enviar para o cliente, cara, às vezes nem... Se você não quiser, não bota nem a sombra. Envia direto, assim, no fundo branco e beleza. Agora, valeria a pena você utilizar, né? O poder do design gráfico a seu favor, né? Então, botei aqui numa perspectiva aqui que fazia sentido. Peguei aqui agora, por exemplo, uma sombra, né? Isso aqui é o que a gente chama de Shadow Overlay. Então, aqui no Google Images, ó, Shadow Overlay. Sobreposição, né? Uma sombra de sobreposição. Você pode pegar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, ó. Ferramentas, tamanho grande. Para mim, vir, né? Com alta qualidade. No próprio Freepeak tem, né? Shadow Overlay. Tem bastante variedade aqui no Freepeak, né? Para você utilizar. Ó, vou pegar, por exemplo, esse aqui. Simula, por exemplo, como se fosse uns galhos, né? Uma planta e tal. Vou tirar esse aqui por enquanto e vou... Ctrl V. Opa. Tem a imagem. Ctrl V. Tá aqui. E aí, com o meu recurso de sobreposição, né? Aqui de camada. Então, Layer. Eu vou vir aqui e vou botar Multiply. Que ele vai, então, ficar aqui por cima. Por exemplo, esse galho, ele não ficaria, por exemplo, por cima do cartão, nesta imagem. É porque é como se fosse uma luz de janela que está entrando. E a minha mesa, ela está na frente, né? Então, como se minha mão estivesse na frente aqui. O cartão está aí. E eu estivesse aqui atrás. Por exemplo, a luz verde está pegando em mim. Não na mão. Então, a mesma coisa está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla Ctrl. Na primeira, eu vou mover para baixo do cartão. Então, eles já não pegam no cartão. Mas, por exemplo, está pegando na mesa. Então, não fica tão realista. Vou apertar o Ctrl aqui, ó. E vou... Dar um cortezinho aqui. Pra quê? Já que a mesa, ela é... Ela tem um corte aqui. Eu já posso, já, dar uma leve cortada aqui. E pronto. Pra mim, aqui já funciona. Como se a sombra tivesse lá atrás. E, por último, eu peguei aqui um outro mock-up. Tipo, de um material de... Pra compor a cena da mesa, né? Claro, eu coloquei na proporção. Porque, se for botar um cartão de visita do lado de um copo. Do lado de uma tesoura. De uma caneta, né? Ele vai ser relativamente aqui. Não adianta você pegar um mock-up e colocar ele assim, né? Não adianta. Aí, você está brincando com a inteligência humana. E com a percepção humana. Então, coloca de um jeito onde a perspectiva... Os elementos vão estar relativamente ok. Por exemplo, está distante lá a planta. Está lá atrás. Então, ela vai ficar menor. Assim como o que fica mais próximo da câmera, parece que está maior. Então, começa a ter essa percepção mental e visual. Mas, onde é que eu peguei isso aqui? Num artboard. Então, o botão direito. Plugins. Artboard. A de demo cap. Eu peguei aqui, por exemplo, em... Tem vários aqui, né? Tem um stationery, que seria esse material de... Esse material de escritório, né? Vou botar aqui. Free items. Ó. Pode ser uma coisa de lápis. Pode ser uma fita adesiva. Enfim. Aí, tem que fazer sentido, né? Isso aqui, por exemplo, não faz sentido porque tem uma sombra no meio do nada. Tem uma sombra como se ele estivesse encostado na parede. Aqui não tem a parede. Então, não faz sentido um caderno em pé na mesa, né? Porque ela não está encostada na parede. Tá? Mas, por exemplo, vou pegar esse negócio aqui. Esse negócio de caneca de lápis aqui. E aí, lembra, né? Que ele gera para você um frame, né? Porque eu não sei onde foi parar esse frame aqui agora. Bom, acho que ele não gerou. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar isso aqui agora, eu vou arrastar aqui para dentro. E vou fazer o trabalho de proporção, né? Letra K. E vou aumentar aqui. É um copo um pouco maior, né? Deixar aqui e tal. E vou botar ele aqui no cantinho porque ele nem precisa nem aparecer. É só para compor um pouco mais a cena. Tá bom? Compor um pouco mais a cena. E pronto. Tá aí. Criei a minha cena aqui de uma maneira mais elegante do que só apresentar o cartão de visita assim, né? Então, você que é designer gráfico, você que quer agregar valor ao seu trabalho, você que quer ser elogiado, aprenda a montar uma cena. E você viu aqui que em poucos cliques a gente montou uma cena, né? Por isso da importância de você ver referências. Tá aqui, ó. Live 39. A live de onde é que você vai achar referências. Quais são os termos que pesquisa. Como é que você acumula combustível criativo para as suas ideias. Ok? A mesma coisa foi aqui, ó. Peguei lá o notebook. Ele me dá aqui duas opções. A cor da parede. Então, aqui tá. Ele vem branco, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui o artboard. E render. Ó, vai pintar a parede de branco aqui. Uma coisa tá ligada à outra. Veio assim. Ele já vem já com uma leve sombra aqui embaixo da mesa e tal. E está aqui o meu design com dicas visuais. Eu posso tirar aqui o dicas visuais e colocar, por exemplo, essa tela que eu peguei lá de alguém do Figma. Ó, Ctrl-C. Vou botar aqui, ó. Ctrl-V. Botar aqui. Letra K. Dar uma aumentada. Botar aqui no meio. Ok? Ó, screen. Botão direito. Plugins. Artboard. ADD mocap. Já tá com o frame selecionado. Ele já tá ligado a esse mocap aqui. Render. E agora, ó. Ele vai, então, colocar ali pra mim. Ok? E aí, aquilo. Eu tenho aqui as opções, ó. Screen. É a tela. Eu tenho a cor da parede, por exemplo, que tá em branco. Eu tenho o principal, né? Que é a textura do mocap. E também a questão da sombra aqui. E nesse caso aqui não tá fazendo muita diferença. Então, vale a pena você explorar o artboard mocaps. Vale a pena você, então, entender como ele funciona. E, claro, né? Vai... Tira um tempo. Tira um tempo. Fica explorando. Explora. Ok? Instala o negócio. Vim aqui e explora. Bota aqui free items. Começa a decorar o nome das coisas. Começa a entender como funciona. Por exemplo, ó. Ah, esse negocinho aqui. Deixa eu ver. Clica nele aqui. Ele vai abrir aqui pra você. E vai te dar aqui, por exemplo, ó. Square tag. Ah, não sei o que significa. Control C. Vai no Google. O Google tradutor, né? E coloca aqui. Português para inglês. Quer dizer, né? De inglês pra português. Etiqueta quadrada. Ué, peraí. Square é quadrado. Tag é etiqueta. Ah, então eu posso vir no Google e pesquisar, por exemplo, por mais mocaps de... Ó. Mocap. Tag. Será que tem? Ah, então a minha cabeça expande. A minha criatividade começa a aumentar. Ah, porque se eu tô trabalhando com pessoas que tem a ver com etiquetas de roupa, eu posso achar outros mocaps que tem a ver com tag. Ok? Esses nomes aqui não são à toa. Use com inteligência. Bacana? Bom. Eu vou só explorar aqui pra você os outros mocaps. Porque eles têm funções muito específicas. E é o que eu fiz de curadoria que entendeu que cada um funciona. Porque o que era muito parecido com artboard e mocaps, eu meio que... Cara, artboard e mocaps acho que tá aprendendo bem mais. Então, bem mais completo. No mais, é o tipo de coisa que eu não vejo por que não utilizar. E aí vale a pena, né? Colocar da seguinte maneira, onde eu estou fazendo isso aqui em setembro de 2022. Talvez em dezembro de 2022, vamos supor que o Claymocaps parou de funcionar. Eu não tenho culpa. Ok? Tipo, é isso. A vida é assim. E vambora. Como, por exemplo, o angle mocaps. Que eu utilizava ele antes e, sei lá, parou de funcionar. Então, eu não sei se eles vão voltar a funcionar. Não sei. Essa que é a verdade. A grande questão é que o que ele fazia, né? Eu já fui procurar, então, uma alternativa. O angle mocaps seria o seguinte. Ele vai pegar, por exemplo, vamos supor que... Ah, Diego. Beleza, mas o que eu quero, na verdade, é criar o meu próprio mocap. Eu não quero depender aqui dessa cena. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, mocap mobile. Ó, vou pegar aqui uma cena qualquer. Vamos supor que você quer pegar e colocar aqui, né? O seu próprio mocap aqui. Ok? Na Live 29, eu até te ensino como você pode fazer isso lá no próprio Photoshop e tal. Vou pegar essa daqui, né? Que tem a mãozinha, já tem a cor roxa e tal. Beleza. Ctrl C e vou botar aqui um Ctrl V, tá? O que que era o angle mocap? Eu posso criar um elemento vetorial aqui, ó. Letra P. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou dar aqui um preenchimento, né? Shift X. E eu poderia pegar o mocap e colocar ele aqui em cima. Colocar dentro, de preenchimento aqui. Opa. Poderia colocar de preenchimento aqui, né? Claro que valeria a pena cortar o dedo e tal, mas enfim. Pra ser rápido aqui. Só que ele parou de funcionar. Por exemplo, vou clicar nele aqui. Vou pegar esse daqui, ó. Botão direito. Plugins. Save it, plugins. E eu já tenho ele salvo aqui, que é o angle. Cadê, cadê, cadê? Se não está aqui, está aqui em cima. Angle mocap. Ó, angle mocap. Vou clicar nele aqui. Vou botar aqui do lado em salvar, ok? Ó, run. Rodar. Não funciona. Não rola nada. Aí ele bota até um aviso aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui do StreamYard. Ó, ele bota sempre um aviso aqui embaixo. Plugins. Angle mocaps. Ó, select... Seleciona uma tela, né? Um vetorial de quatro pontos, que é o que a gente está colocando aqui. Botão direito. Plugins. Angle mocaps. Ah, agora abriu. Por algum motivo, abriu. Antes, quando eu estava testando aqui, não funcionou. Enfim. Bom, então agora abriu. Bom, que bom. Pode ser que com você aconteça o mesmo bug. E é o seguinte, ó. Ele vai te dar aqui quais são os frames que você já tem. Eu vou pegar, por exemplo, esse frame do... Cadê, cadê, cadê? Uai, cadê o negocinho aqui? Ó. Ah, todos. Aqui, iPhone. Esse aqui. Pegar ele aqui. E aí é o seguinte, né? Ele vai meio que tentar aplicar. Ele vai tentar entender. Só que nesse caso aqui ele não pegou do jeito certo. Então eu vou dar uma rotacionada. Ó. Dar uma rotacionada aqui. Uma vez, duas vezes, três vezes. E clicar em aplicar. Ó. Ele rotacionou lá para o outro lado. Então não está do jeito certo. Vou clicar nele de novo. Botão direito. Plugins. Angle mocaps. Ó. All. Pegar o frame aqui. Pegar essa tela aqui. Simulando o WhatsApp. Dar uma girada. Está espelhado. É. O preview dele está meio zoado aqui ainda. Enfim. Botar duas vezes, né? Aplicar. Está aí. Então ele tentou aplicar aqui dentro de uma maneira mais ou menos ok. Tá? Então ele cria uma imagem, né? E aí pronto. Meio que tentou aplicar aqui por cima. Então se eu fizesse assim, né? Ó. Letra P. Vou criar um negócio meio que distorcido assim. Vou preencher ele. Clico com o botão direito, ó. Plugins. Angle mocaps. Vamos ver se... Ah. Rodou. Ok. Menos mal. Vou selecionar aqui um vertical aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou pegar esse aqui. Ó. Clico nele. Ó. Ele vai tentar já simular aqui no jeito que eu preciso. Posso girar. Girar. Dar uma invertida. Aplicar. Vamos ver se vai rodar. Uhum. Pronto. Colocou aqui agora numa superfície que eu desenhei aqui do nada, né? Enfim. Esse é o angle mockup. Tá? Que antes não estava funcionando, mas agora no momento da gravação funcionou. Pode ser que com você funcione ou não funcione. Pra que ele serve? Pra você... Angle, né? Angulo. Então é um mockup de ângulo. Você vai pegar algo que já está pronto, que pode ser um frame, pode ser uma imagem. E aí você vai criar um elemento vetorial, né? Pelo menos de quatro pontos, né? Então geralmente ele é uma tela. Pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser na perspectiva e tal. Ele vai tentar encaixar aqui pra você. Confesso que não é uma das melhores opções. Pelo menos do que eu pesquisei aqui você vai ver. Tem esse outro aqui que é o Fit Shaper, que é basicamente a mesma coisa dele, só que com a diferença que meio que às vezes funciona, a questão da resolução às vezes não funciona. Então eu vou botar aqui no plugin, ó. Fit Shaper. Aqui, ó. Até o próprio desenho dele aqui é bem interessante. Que basicamente é, né? Eu vou clicar aqui em Run. Ó. E ele vai te dar... Vai dizer o seguinte. Qual é a... Qual é o source, a fonte, né? Tá aqui a fonte, por exemplo, essa tela aqui simulando como se fosse uma conversa do WhatsApp, por exemplo, né? Clicou aqui, ó. Vai me dar aqui o source, clica nele aqui e ele deixou aqui, ó. Tá aqui a fonte do que eu quero. Vamos criar aqui agora, pro outro lado aqui, ó. Uma tela meio que assim. Ok? Shift X. Pronto. Preenchimento. E agora o destino é o vetor 9. Cliquei aqui, ó. Então, o source é esse frame chamado iPhone 13 Pro. Esse aqui. E vai pra onde? Vai pra esse aqui, ó. Destination. Vetor 9. Cliquei em Aplicar. E ele vai, então, tentar, né? Simular essa tela aqui, aqui. O que é a mesma coisa que o Angle Mocap faz. Só que, às vezes, funciona com uma excelente resolução. E, às vezes, fica distorcido. Ó. Vou aplicar aqui, ó. Clico nele aqui. Source. E destino. Vetor 9. Ó. Aplicar. Aqui. Aqui já zoou tudo. Então, não funcionou direito. Tá? Deixa eu tentar uma segunda opção. Vou botar, por exemplo, assim. Letra P. Vou tentar botar em perspectiva. Assim. 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 Tá? Aqui vou botar, sei lá, de... Vou chamar de tela. Então, ó. O iPhone aqui, o meu frame certinho. Ou, então, posso pegar uma outra imagem, né? Deixa eu tentar pegar uma imagem aqui. Deixa eu exportar. Ó. Vou exportar essa imagem aqui, ó. Vou exportar. Vou chamar aqui de cartão. Cartão. Cartão 2. E vou botar a imagem aqui. Só pra gente sair um pouco dessa tela do iPhone aqui. Ó. Ctrl Shift K. Pegar aqui com a imagem, né? Só pra você ver que... Não precisa ser um frame. Pode ser uma imagem que você coloca e tal. Tá? E tá aqui pra onde é que vai. Então, eu quero que isso aqui se encaixe aqui dentro, já na perspectiva. Vamos ver se vai funcionar? Botão direito. Plugins. FitShaper. E é o seguinte, ó. Esse aqui é o Source, é a fonte. E esse aqui é o destino. Tela. Ok? Então, Source, cartão. Destino, tela. Aplicar. E aí, pronto. E aí, ele deu uma zoada aqui. Então, funcionava. Mas, do nada, parou de funcionar. Pode ser que, no momento que você vai testar, já funcione melhor. E é prático, né? Muito simples, que você pode criar uma forma geométrica e você queira encaixá-lo aqui. Ok? Eu deixei aqui, então, em laranja, porque eu estava testando eles antes aqui e parou de funcionar. Mas esse aqui parece que voltou a funcionar e esse aqui está zoado agora. Mas, enfim. O Snapshot, ele também é a mesma coisa. Essa que é verdade. Porque não estava funcionando, eu falei, tá, eu preciso de uma alternativa. Então, o Snapshot é outro plugin. Snapshot. Tá? Vai clicar nele aqui. Você pode salvar ele aqui, ó. Salvar. Já salvei ele aqui. E ele é isso. Então, basicamente, existe uma tela e você vai querer colocar ele dentro de uma tela. Só que tem algumas opções extras, né? Então, deixa eu pegar aqui, sei lá. Tela de celular. Vou chamar aqui de... App UI. Será que existe alguma telinha que a gente possa utilizar? App UI Screen. Tá? Vou pegar aqui... Deixa eu pegar essa daqui, por exemplo, desse Behance aqui. Copiar imagem. Control V. Deixa eu dar um corte aqui. Rapidex. Pra gente poder fazer uma simulação do Snapshot. Tá? Então, ó. O Snapshot seria o seguinte. Vamos supor que eu quero colocar dentro desse mockup aqui, né? Dentro desse aqui. Vou criar aqui a forma bonitinha agora. Só pra você ver que isso aqui vai parar aqui dentro. Tá? Então, letra P de pato. Vou criar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Letra V. Pego aqui agora. Venho pra cá. Venho pra cá. Puxo aqui pra cá. Deixa eu pintar de verde pra você visualizar. E aí eu vou excluir o dedo, né? Então, primeiro eu vou fechar aqui, ó. Done. E agora eu vou arredondar os cantos. Aqui do lado, né? Round. Vou dar uma leve arredondada de canto aqui. E aí eu vou criar agora os espaços negativos para os dedos, né? Então, vou apertar a letra P de novo. Vou clicar aqui com a... E vou fazer, né? Uma mascarazinha pra fazer uma operação booleana. Só vou tirar aqui o arredondamento, que não precisa. Letra P de novo. Eu tô fazendo com o celular, mas você poderia fazer com tudo, tá? Mocap, sei lá, de advogado. Precisa ter... Tem um contrato e atrás do contrato tem uma balança da justiça. Poderia aplicar aqui e tal. Tô fazendo aqui pra ser de uma forma simples pra você entender. Vou dar um Shift X aqui. E essas duas formas aqui por cima, né? Da minha tela. Vou selecionar elas duas. Na verdade, vou selecionar os três aqui. Vou vir aqui nas operações booleana e vou colocar Subtract. Ok? Na verdade, preciso transformar eles aqui. Colocar o preenchimento. Shift X. E vou botar, por exemplo, em vermelho. Só pra você ver. Então, o vermelho vai cortar o verde. Seleciono essa galera aqui. E Subtract. Então, pronto. Tá aqui do jeito certo. Essa tela verde é o que vai receber a minha tela aqui. Então, vamos lá. Botão direito. Plugins. Temos lá o Save to Plugins. O Snapshot. Ok? Snapshot. Tá aqui, ó. Que funciona basicamente igual ao Fit Shaper. Só que com algumas opções mais interessantes. Então, eu tenho aqui, ó. O Source é isso aqui, certo? Source Layer. Esse aqui. Destination. Esse aqui. Tá? Vou botar aqui. Source. Deixa eu selecionar os dois, né? Deixar ele aqui. Botão direito. Plugins. Snapshot. Opa. Tá aí. Então, Source Layer. É o Subtract? Não. Source Layer é o... Vou botar aqui de print. Ó. Cellular. App. App. E o Subtract é tela. E aqui, por último, seria então o Mocap. Tá? Então, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar. Clico no App. Plugins. Snapshot. E agora eu seleciono aqui. Hoje... Ah, tá. Agora eu voltei para cá. É o seguinte, ó. Source Layer é o App. E o Destination Layer. Agora ele não vai os dois. Bom, deixa eu selecionar mais uma vez. Que agora o negócio não está funcionando. Bom, foi. Então, Source Layer. Tela. Destination Layer. App. Clicar em aplicar. Foi de forma errada. Então, deixa eu pegar de novo. Deixa eu pegar... Botar o Tela por cima do App. Seleciono os dois. Plugins. Snapshot. Bom, por algum motivo... Por algum motivo... Ele está me zoando. Bom, deixa eu tentar. Ao invés de ser isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui dentro de um frame. Botão direito. Frame Selection. Pronto. Agora foi. Então, ao invés de ser uma imagem solta, está aqui. Source Layer. É o Tela. Ó. Tela. Destination Layer. Vai ser isso aqui. Vou criar também um Frame Selection aqui. Pronto. E vou chamar isso aqui de Mocap. Embaixo do Mocap, vou botar aqui, né? É. Não vai ser inteligente. Deixar aqui Mocap normal. Mocap fundo. Então, eu tenho um Frame chamado Tela. E o outro Mocap, que é apenas esse negócio verde aqui. Então, vamos lá. Aqui em cima eu tenho o Tela sendo o Source. Tá? E o Mocap vai ser, então, o destino. Beleza? Então, Source é a tela e a tela verde é o destino. Dentro disso, agora, eu vou clicar em Aplicar. E está... Teoricamente, ele deveria aplicar aqui. Mas, por algum motivo, não funcionou. Bom. É isso, né? Gravar. Gravar a aula. Deixa eu botar aqui uma... Uma bola vermelha para ver o que ajuda aqui. Antes da gravação, funciona. Depois da gravação, não funciona. Bom. Vou clicar aqui, ó. Aqui do lado, ele ficou marcado aqui para fazer o update. Clico no update. Bom. Não está... Ah, agora foi aqui. Mas é. Mas não tem o corte. Então, basicamente, não vai conseguir aplicar isso aqui dentro de um vetor. É isso. Então, tinha funcionado antes. Parece que agora não funcionou. E ela aplicou como se fosse, né? Um outro frame que estava aqui. Né? Então, o fundo do frame... Olha só. O fundo do frame, ele criou aqui como se fosse uma imagem. Só que não tem mais o corte aqui. Então, assim. O snapshot, ele vai... É... Diferente do Angle Mocap. Né? O snapshot, ele só vai realmente funcionar entre frames. Não entre elementos. Tá? Já que o snapshot funcionava a partir, então, de um vetor. Aqui ele colocou certinho o vetor. Se eu colocasse, por exemplo, no snapshot... Ó. Aqui está a imagem, né? Eu vou criar aqui um vetor. Ó. Onde um vetor é um dentro do outro, né? Vou dar aqui um subtract. Ó. Ele vai tentar encaixar isso aqui, aqui. Então, vamos testar? Botão direito. Angle Mocaps. Botão direito. Plugins. Angle Mocaps. É. Aqui ele não vai deixar porque... É. Tem que ser, então, realmente um negócio de quatro pontas aqui. Então, ele deixa, se for um trem de quatro pontas. Pois é. Então, tem essas limitações aqui. Bom, enfim. Temos esse outro aqui, que é o Mocap. Bom, esse chamado Mocap... Eu tentei entender ele um pouco aqui. Eu achei um pouco estranho. Mas vou mostrar aqui, pra você dar uma olhada. Mocap. É isso aqui, ó. Só com esse nome mesmo, Mocap. Clicou nele. E ele vai te dar aqui algumas opções, como a Mocap Library. Então, ele vai abrir aqui, por exemplo, uma biblioteca de Mocaps que existem aqui. Por exemplo, saiu aí o iPhone 14 e já tem. Tem computador, Asus, Macbook, enfim, Xiaomi, telas. Tem bastante aqui, né? Apple Watch. É mais voltado pra tecnologia, né? Find, né? Você pode digitar aqui, Find. Estilos, ó. Vector Mocap. Então, vai ter aqui um estilo de vetor. Então, achei interessante que é meio que desenho, né? Então, tá aqui, por exemplo, o monitor. Tá aqui. Pode dar essa opção aqui. Vou botar, por exemplo, ele pede pra você colocar aqui, né? Então, vou pegar aqui a imagem. Ele pede pra você clicar aqui o que você quer que entre aqui. Tem que ser um framezinho, né? Clicou aqui, Crop. Ele já vai tentar encaixar aqui. Ele vai te dar aqui algumas opções. Ó, Paste in Canvas. Esse aqui, por exemplo, ele é o Pro, né? Ele é pago. Então, eu teria que pagar aqui. Ou então, Free Mocaps. Ele vai me dar aqui uma opção de gratuito, né? E já tem aqui algumas opções até interessantes, né? Mas é mais voltado para tecnologia. Então, por exemplo, olha esse aqui que bacana. Então, esse aqui já é gratuito, né? Como se fosse um monitor, uma tela. Clica aqui no que eu quero. Vou dar um crop aqui. E Paste in Canvas. Vai começar a exportar aqui pra mim. E pronto. Colocou aqui pra mim, ó. Bonitão. Aqui. Então, Samsung TV. Tem aqui a tela, né? Oficial Color. E o Shadow aqui em cima. Então, eu poderia montar mais uma vez uma cena. Olha aqui que interessante. Como é que eu montaria uma cena aqui? Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma textura de madeira aqui embaixo, né? Simulando uma mesa, por exemplo. Então, eu vou tentar criar aqui uma espécie de mesa. Ó, tá aqui o Samsung TV. Vou mover isso aqui pra baixo. Certo? Também que botar uma mesa preta aqui e tal. Só acompanhar a perspectiva. É, vou fazer aqui mesmo. Não tá aqui um degradê? Onde aqui é a parte mais escura. Na verdade, inverter, né? Pra trás é a parte mais escura. Aqui é a parte mais clara da frente. Aqui, ó. E aí, eu poderia colocar uma imagem de fundo, né? Tentar simular uma textura. Né? Aqui, pela perspectiva, olhando quase que de cima. Posso criar aqui alguma coisa, né? A mesa, talvez, com umas bordas arredondadas aqui. Certo? Vim aqui embaixo. Criar mais um retângulo. Botar, por exemplo, em preto. Clico duas vezes e vou dar agora um... Acompanhar a perspectiva aqui, né? Bom. Deixa eu pegar aqui um fundo de... Tapete. Será que tem tapete? Hum... Textura de tapete. Agora depende da perspectiva, né? Ó. Aqui, do nada, vou colocar uma TV assim e não vai funcionar, né? Mas só pra você ver aqui que parece um pouco a perspectiva. Não é. Mas parece um pouco a perspectiva. Aí. Tá bem longe do que é que é a perspectiva principal. Tá? Mas aqui tentei simular como se fosse um tablado e tal. Enfim. Vou tentar colocar aqui agora só um... Aqui, ó. Já fica um pouco mais do que só apresentar o mockup para o cliente. Fica aqui como se fosse uma cena. Certo? Fica como se fosse uma cena aqui. Ok? Bem melhor. Se você quiser, pode botar aqui. Aí teria que achar, né? Vamos abrir aqui o... O mockup. Ó. Mockup Library. Será que tem alguma coisa aqui? Ó. Ali é de categoria... Gratuito? Será que tem aqui, ó. Free Only. Marcar aqui. Será que tem uma mesma perspectiva do que a gente colocou aqui na TV? Ó. Clica nele aqui. Ele vai te dar aqui opções... Opções extras. Similar mockups. Vou tentar carregar aqui para você. Não está carregando. Agora carregou. É, vai ser muito difícil achar uma perspectiva igual a essa, né? Mas, enfim. Já nos próximos você vai ver. Eu vou deixar aqui porque já no próximo você vai ver que a gente vai ter uma opção aqui de fazer uma modelagem 3D. Mas, enfim. Interessante esse mockup aqui. Ele é mais voltado para a tecnologia, como eu falei. Vai ter os clay mockups, né? Que tem a ver com essa questão meio... Como se fosse cerâmica. Um negócio meio... Quase que lembra argila, né? Clay significa argila. Simple mockups. N mockups. Enfim. Aí cada um vai tendo as suas marcas aqui, né? Eu posso só já adiantar aqui para a cena a questão do shadow overlay. Overlay. Vou pegar aqui uma sombrinha. E faz sentido. Essa aqui, por exemplo, vai fazer um pouco de sentido aqui. Copiar. Vou colar aqui. Opa. Multiply. Ó. Se eu dar só um CTRL H. Shift H. Porque já na própria... No próprio mockup eu tinha utilizado, né? Vou botar por detrás da TV aqui. Porque aí já virou uma sombra aqui por detrás. Eu já preenchi um pouco mais a cena aqui. Bem interessante. Bem legal. Tá? Posso cortar aqui se for o caso. Né? Não vai ficar muito marcada a sombra ali. Mas vou deixar nesse caso aqui a tela toda. Enfim. No próximo 3D você vai ver que eu vou deixar então um celularzinho aqui. Tá? Aí eu estou construindo uma cena. Bom. Então vimos esse mockup aqui que achei, né? Não tem tanta opção assim, mas é legal. Tem o All Hands. All Hands é só mockup de mão. Né? Então se você digitar no Google mesmo, é isso lá. Hand. Mockup. Vai ver muito voltado para celulares, né? Cartões. Objetos como canecas e assim por diante. Então se eu digitar aqui, ó. Mug. Que é caneca. Hand. Mockup. Vai ver vários. Tá? Celular. Computador. Laptop. Hands mockup. Tá? E aí o All Hands, ele basicamente é isso. É só um plugin que vai te dar aqui, ó. Botão direito. Vou vir aqui em cima. Vou digitar em plugins. All Hands. Ó. Ele até abriu aqui. Pera aí. All Hands. Tá? Clica nele aqui. Run. Ele vai te dar aqui algumas opções. Não são muitas, não. Pelo menos até o ano desse vídeo. Não tá. Então, tipo... A ideia, na verdade, do All Hands é... É colocar aqui o máximo de mãos disponíveis, né? Então tem mão feminina tatuada, mão de homem preto, mão de mulher preta, mão de gente branca, mão de gente, sei lá, com dodói na mão, mão de gente com vitiligo. Então, mão de aqui de Pride, né? Questão de orgulho gay e assim por diante. Então, tipo... All Hands, né? Todas as mãos. E aí é isso. Basicamente é isso. Então ele pede pra você selecionar um frame. No caso, tem que ser voltado aqui, né? Pra esse formato do celular. Temos aqui um framezinho simulando como se fosse um iPhone e tal. Ó. Seleciona o frame. É o iPhone 13. Aqui. iPhone 13 tá aqui. Esse aqui. Eu posso escolher um agora. Vou pegar esse aqui, essa mão preta do homem, esse homem preto aqui. Clicar aqui. E ele vai gerar. Pronto. Gerou. Aqui em alta qualidade. Na verdade, a mão é quase que uma senhora, né? Quase uma senhora aqui. Pelas rugas, pela aqui a bordinha e tal. Bom, parece, né? Unha pintada. Então, se isso fizer interessante pra você, tá aqui. Né? Está aqui. Então, esse é o All Hands. Muito utilizado se você quiser colocar, então, o seu aplicativo aqui, o seu site. Né? Fazer um mockup aí para mostrar a sua landing page. Como também, sei lá, um post do cliente, né? Então, está aí o post do cliente. Você faz um fundo, né? Faz um fundo aqui, né? Constrói uma cena, como a gente já viu aqui. Então, nesse caso aqui, ó. Control C. Vamos botar nessa cena aqui, tá? Vou tirar aqui, por exemplo, o cartão. Vou tirar isso aqui e vou tirar a mesa. Olha, vou deixar a mesa aqui. Control V. Letra K. Vou tirar aqui. Ok? No caso da mesa, ó. Vou até aumentar um pouco mais, que vai ficar essa cena aqui. E aí, a sombra, eu desço tudo aqui. Nesse caso aqui, eu vou dar um Shift H. E girar para cá. Está aí, montada a cena. Tá? Montada a cena. Então, muito mais interessante do que só mostrar a mão aqui, né? Ou posso botar ele aqui. Olha aí. Só cuidar para não cortar, né? O braço invisível aqui da pessoa. Já vale a pena colocar o seu texto aqui. Meu app. Uhul. Ok? Botar logo, arroba, baixa agora e tal. Bom, esse então é o All Rains, tá? Clay Mocap. Clay Mocap 3D. É o que muita gente também utiliza aí. Mas eu acho ele meio bobinho. Por conta do Mocap não ser tão realista, né? É mais ilustrativo. E aí, vamos vir aqui, ó. Clay Mocap. Clay. É argila, né? Em inglês. E está aqui, ó. Basicamente, é bacana porque dá para você rotacionar o objeto 3D e tal. Mas você vê que ele não é 100% realista. Essa que é verdade. Ele dá aqui já alguns modelos na iPhone 11, Pixel 4, iPad, MacBook e tal. Tem aqui o modelo de browser, ó. Então, ele não é 100% realista. E nem precisa ser. Essa que é verdade. Tá? Ó, vou usar aqui o MacBook Pro. Tá aqui. Qual é a cor que você quer? Vai te dar aqui algumas opções. Né? Ele não deixa ser realista, né? Não é essa a ideia dele ser realista. Você pode controlar a rotação pelos ângulos. X, Y, Z. Rotação da câmera, né? Ou então, você pode clicar aqui. Segura com o botão direito do mouse, né? Pode movimentar. O botão esquerdo, você gira. Vou deixar assim. E aí, ó. Eu tenho que colocar um frame aqui, né? Tem as opções aqui do lado. Ó, exportar com qualidade baixa, qualidade média, qualidade alta. Tá aqui, ó. Create Empty Frame. Então, ele vai te deixar aqui essa ideia onde eu posso agora aqui dentro colocar o meu mockup. A minha informação, né? Então, tá aqui, ó. Vou botar aqui, sei lá, isso aqui. Ctrl-C. Ctrl-V. Ó. Colei aqui. Opa, peraí. Se eu clicar aqui, ele já vai substituir pra cá. Ó, substituiu. Ou eu posso criar já um próprio frame, né? Ctrl-C. Clico aqui. Ctrl-V. Ele vai deixar. Ah, vou colocar aqui. E aí, eu clico no frame. Ele já vai gerar aqui pra mim. E salvar como imagem. Pronto. Tá aí criado e tal. É isso. O clay, né? Essa ideia do clay, o argila. Você pode modelar aqui, botar nas cores mais basiquinhas e tal. Basicamente é isso. Tipo, tem as opções de celular e tal. Não é 100% realista. O artboard studio e o mockup, você vai ver que vai ser um pouco mais realista. Você pode criar uma cena e tal, né? Aqui, por exemplo, no cartão, né? Tem textura e tal. O clay, ele já é mais simplão. E que, às vezes, o mockup nem sempre precisa ser realista. Tá? Às vezes, o mockup é só mesmo pra ser assim. E tá tudo bem, ok? Esse é o clay mockups. Mas voltado pra tecnologia. Tem esse daqui chamado mockups studio, né? Mockups studio. Que ele é bem parecido com o artboard, no sentido de que tem o gratuito e pago. E tem aqui algumas opções também diferentes, né? Então, ó. Aqui são três usos. Ó. Mockups studio. Run. Ele é um site, né? E ele vai te pedir pra você selecionar um frame. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse frame aqui que a gente criou. Ó. Clicou aqui. Ele vai, então, já começar aqui. Tá? Vai te dar aqui algumas opções. Até de fotorrealismo. Que é bem interessante. Só que a questão é que ele tem aqui... Ele te deixa nos gratuitos. Ele tem um período, né? Ele só te deixa aqui, nesse caso, cinco. Né? De teste. Por quê? Porque é o modelo de negócio dos caras. Precisam fazer dinheiro. Só que eles estão voltados aqui para fotorrealismo. Ok? E aí, vai uma dica aqui de como você pode, talvez, meio que burlar. Ou então, né? Que você vai burlar os caras. Se você não quiser, você não precisa pagá-los. Você não é obrigado. Né? Tem estilo aqui de device. Muitos... Só que até o momento, né? É só device mesmo. É só dispositivo. iPad. MacBook. iMac. Chromebook. Enfim. Se você quer com mãos masculinas, mãos femininas, sem mãos, né? Orientação. O portrait, que é o vertical. O landscape, que é o deitado, né? Ó, sem mãos. Vou botar somente mãos femininas. E apenas na horizontal. Ou então, só com fundo transparente. A gente vai te dar aqui, ok? Pode customizar algum, né? Pode clicar aqui. Clicar em custom mais. Você pode arrastar aqui e tal. Mas aí, nesse caso, você teria que pagar eles aqui. O que já é interessante, se você realmente precisa, né? Tem as variações aqui, ó. Variação aqui é bem interessante mesmo. Tem outros modelos que você pode colocar. Se você quiser com a cor, o estilo da mão, o estilo do fundo. O overlay. Se você quer um overlay de sombra. Se você quer uma sombra de planta, uma sombra de janela. Enfim, você que escolhe como que você quer esse formato aqui. Pode salvar o mockup, né? Vou botar aqui de teste 02, que eu já fiz o teste 01. Ele vai salvar aqui pra você. Mas aí, você tem que pagar, né? Pra você fazer isso aqui. Vale mais a pena, então, você criar o seu próprio mockup. Utilizando as técnicas que nós vimos anteriormente, né? Como cortar aqui, aplicar a sua imagem e tal. Aqui é muito mais prático, né? Você clica, clica, clica e tum, já sai. No caso de você fazer um negócio mais específico, aí você precisa ter um pouquinho mais de tempo aqui. Mas deixa eu gastar um crédito meu aqui, ó. Clica em exportar. Exportar como arquivo. Ou melhor, colocar dentro do documento, né? Place into document. E aí, start free trial. E aí, ele me dá aqui, né? Cinco gratuitos aqui. Então, uma vez que eu exportei. Exportar, ó. Exportar como tamanho grande. Exportar como arquivo, né? Posso exportar isso aqui já como um PNG, um JPG e tal. Ele vai começar a processar aqui. Então, assim, é bacana. E às vezes vale a pena, se você, novamente, precisa e quer agregar valor no seu trabalho. Tem um aplicativo como esse, é bem interessante. Então, eu vou botar aqui nas minhas lives. Minha pastinha. E vou ver aqui a imagem, ó. Imagem com altíssima resolução. E tá aqui, né? Já criada do jeito que eu preciso e tal. E que, novamente, às vezes vale a pena, se você, assim, achar que deve investir. Aqui, vamos ver quanto que está. Você tem que criar uma conta primeiro, né? Então, aqui, você tem que ativar a conta. Vamos ver aqui o upgrade. O upgrade, ele vai me dar aqui, ó. Olha só. Se eu for pagar por mês. Aqui, ó. 78 por mês. Vai me dar acesso a mais de quase 2 mil mockups. É interessante. É interessante, sim. A nível anual, teria que pagar de uma vez só, né? 600 reais logo de uma vez. O que sairia aqui, 52 reais o mês, né? Enfim, se você achar que é interessante pra você, se você tem volume de trabalho pra pagar isso aqui, às vezes no único trabalho você recupera esse valor aqui. Começa a pensar desta maneira, ok? Então, o mockups Studio é isso. A questão é que ele só tem no máximo aqui, né? No máximo aqui é pra celular. Se fosse pra pagar algum, eu pagaria o artboard mockups. Porque ele tem impressão, camiseta, né? Tem uma série de coisas ali. Aqui, o mockups Studio é apenas para dispositivos eletrônicos, né? Mas tem algumas opções interessantes, como essas foto realistas. Vamos ao 3D Transformer, que foi o que eu utilizei aqui, tá? O 3D Transformer é o seguinte. Eu posso pegar um frame aqui, ó. Vou pegar esse cartão aqui pra ser diferente, né? Tá aqui o frame do cartão. 3D Transformer. Ele não é necessariamente de mockup, mas ele transforma a sua cena, o seu frame aqui, em uma coisa 3D, tá? Ele não permite que você mexa aqui nessa câmera, mas você pode mexer aqui, ó. No eixo X, no eixo Y, no eixo Z. E o que é mais legal, que eu gosto dele, é da perspectiva. Ele vai gerar aqui uma perspectiva, olha só. Perspectiva é o seguinte. É realmente, ó, por exemplo, aqui tem uma perspectiva da minha mão, né? Os meus dedos estarem mais próximos aí do que assim, por exemplo, né? Então tem uma perspectiva aqui e tem zoom, né? Mais zoom, menos zoom e tal. Enfim, nesse caso aqui, vale a pena você entender como funciona um pouco de mecânica de câmera e tal. Às vezes funciona de você colocar uma perspectiva ou não, como, por exemplo, o novo... Vou botar aqui, ó. iPhone 14, que acabou de sair. A propaganda da Apple... Deixa eu ver. A propaganda da Apple para o iPhone 14. Deixa eu ver se dá aqui no site deles. Senão vai ter que ir no YouTube mesmo. iPhone 14. Deixa eu ver lá no próprio site da Apple. Tá aqui, ó. Esse efeito de perspectiva aqui, ó. Aqui, tá vendo? É como se estivesse próximo da câmera. Você vê que distorce, né? É ok, né? É ok. Não são todas as coisas que precisam ser feitas assim. Uma vez que você definiu como que você quer, vai inserir layer, né? E ele vai gerar isso aqui como imagem, né? Então tá aí, ó. Com uma perspectiva. Nesse caso, eu coloquei aqui dentro de um frame. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, tirar isso aqui, tirar isso aqui. E tá aqui. Certo? Poderia criar uma sombra pra ele. Como assim? Letra P de pato. Vou criar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Fechou aqui. Shift X. Efeitos. Layer Blur. E vou botar aqui, por exemplo, uns 200 de Layer Blur. Vou botar aqui por baixo. Tá aí. Criei a sombrinha. Aqui. Transparência de 50%. Ok? E a sombra. E aí, enfim, né? Vale a pena pra quem quer construir questão de perspectiva e tal. Às vezes é bacana você ter algo de perspectiva assim. Nesse caso aqui não funciona muito bem porque é uma cor sólida, né? A perspectiva sempre vai funcionar como, por exemplo, fosse nesse caso aqui. Vamos botar o 3D Transformer aqui. Botão direito, Plugins, 3D Transformer. Ele vai pegar aqui a sua última configuração e já vai colocar aqui de um jeito que, enfim, poderia funcionar pra você. Então, 0, 0, 0. Perspectiva não vai funcionar nada porque eu não tenho nem câmera pra isso. Mas se for apenas mexer no eixo Y, ó. Vou deixar assim e vou botar mais perspectiva, menos perspectiva. Ó. Mais um, menos um. Inserir layer. E tá aí. Ele vai gerar aqui uma imagem com bastante perspectiva, né? Que é esse efeito aqui que você vai ver do iPhone 14, por exemplo, né? Essa perspectiva assim bastante exagerada, né? Tem muita gente que vai divulgar lá no Behance os carrosséis, né? Então, até mesmo aqui no nosso portfólio aqui do... Aqui do meu estúdio. A gente tem aqui no Behance, né? A gente coloca aqui de vez em quando uns carrosséis pra poder... Quando a gente faz, né? Quando tem algum cliente que tem algum carrossel e tal. Temos aqui... Deixa eu pegar pra ver se tá aqui embaixo. Acho que saiu nesse último da Lívia. Aqui. Bom, os criativos que nós fazemos... A gente aplica um pouco aqui de perspectiva, assim. Não é tão, não fica tão evidente, mas dá essa leve inclinadinha aqui, né? E coloca aqui, em caso, pra ir sumindo. Pra dar essa ideia de... É um negócio mais longo, né? Enfim. Aqui mesmo, você tá vendo que o ArtBot Studio, né? Ele tem aqui a questão dos mockups dele e tal. Enfim, acabou que eu nem mostrei direito aqui. Mas, enfim. Tá vendo que eles constroem a cena, né? Então... Interessante você testar dessa maneira aí. Tá? Esse é o 3D Transformer. Que é bem simples pra você transformar coisas em 3D. No caso, não vai transformar em 3D com extrusão, né? Não vai ser, por exemplo, uma caneca... Assim, se torna uma imagem flat, né? É uma imagem que tem essa questão de rotação de câmera. Basicamente é isso. E que já funciona. Tá? Já funciona. Bom, pra fechar, esses dois últimos aqui, que é... Mock Rocket 3D Mocaps, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Aqui, ó. Já tá até aqui. Mock Rocket 3D Mocaps. E que ele é um pouco melhor do que o Clay, né? Ele também é pago, né? Ele tá me dando aqui, ó. Nove... Nove formas... Nove gratuitos pra eu poder exportar. Ele tem aqui, no caso, alguns dispositivos apenas, né? No sentido de... Tem aqui um iMac. Tem aqui um MacBook Pro. Tem aqui um iPhone 12 Pro. E tem um Pixel 6. É isso. Pelo menos já tem uma gravação nesse vídeo. E ele vai te dar o quê? A opção de você girar ele. Vai te dar aqui a posição do celular. Então, se você quiser aqui, meio que inclinado e tal. É legal, bacana. Aqui, por exemplo, com mais perspectiva, né? Olha que interessante. E ele vai simular a sombra aqui embaixo pra você também. E aí, ó. Você pode pintar o celular de outras cores também. Se for o caso, pegar aqui uma cor específica, né? Ó. Clay Device. Ó. Tá vendo? Dá aqui uma cor específica e tal. Floor Shadow. Seria a sombra aqui. E o Floor Reflection. Seria um reflexozinho aqui, né? Ele vai calcular o reflexo de acordo com a perspectiva que você colocou. Então, aqui, ó. Drag to Rotate e tal. Ó. Load Selection. Então, deixa eu pegar aqui um frame. Deixa eu pegar esse... Simular esse objeto aqui, né? Ó. Load Selection. Ele plugou aqui dentro. Ok? Vou exportar ele em tamanho duas vezes aqui, ó. Export do Figma. E exportou aqui. Ele vai comer aqui mais um crédito meu aqui. Enfim. É isso. Né? É isso. Deixa eu fechar ele aqui. Que o legal dele é a sombra que ele gera e o reflexo aqui, né? Isso, claro. Se você tem volume e demanda aqui. Vamos lá botar na nossa TV? Ó. Na nossa TV já não funciona tanto. Por conta da perspectiva, né? Apesar de que aqui já vai funcionar um pouquinho, né? É. Já vai funcionar um pouquinho. Já está um pouco parecido. Se eu inclinasse o celular um pouquinho mais para cá já funcionaria. Mas aí, ó. Botou o reflexo aqui. Já transformou já aqui como se fosse um tablado, né? Uma coisa meio que de vidro. Vamos fazer o reflexo da TV? Como é que seria isso, né? Vou exportar esse frame da TV aqui, ó. Exportar. TNG. Vou te ensinar a fazer reflexo. Samsung TV e tal. Perfeito. Vou pegar aqui a nossa TVzinha e vou jogar para cá. Então, eu tenho. Eu tenho o frame da TV, tá? Esse aqui é o frame da TV que eu consigo editar e tal. E eu tenho agora a imagem, tá? Por que eu exportei como imagem? Porque agora vai ficar mais fácil para eu criar uma máscara e tal. Então, ó. Shift V para poder inverter. E vou colocar ele aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Letra R. Vou criar aqui um retângulo. Ok? E vou botar esse retângulo por detrás aqui da minha imagem da Samsung TV. Seleciono os dois. Venho aqui na máscara. Criei uma máscara. Agora, nesse retângulo, eu vou vir aqui e vou criar um degradê. Sólido. Linear. E vou botar aqui. Vou chamar aqui de reflexo. E vou botar o reflexo por debaixo do mockup. E agora, né? Ele criou como se fosse uma ideia de reflexo aqui. Não é 100% igual. Não está 100% acurado. Porque a perspectiva do reflexo é tal como ele vem aqui. Ele é o oposto. Então, enquanto esse aqui está inclinado para cima, à direita. O outro está para baixo, à direita. Aqui, por exemplo, ele não está seguindo a perspectiva do jeito correto aqui desse reflexo. Mas já dá para dar uma leve enganadinha. Já funciona. Mini reflexo. Já dá um ok. Nada muito complexo. Pronto. Já construímos uma cena um pouco melhor do que só apresentar, por exemplo, o mockup assim. Solto no meio do universo. Aqui já funciona um pouco mais. Posso colocar a logomarca aqui do cliente. Botar alguma coisa aqui. Enfim. Dando ideias para você pensar. Esse, então, foi o mockup. 3D mockups. Para fechar, o FIG 3D. Esse aqui eu não conhecia. Eu conheci agora aqui. Então, vou digitar aqui. FIG 3D. E esse aqui transforma realmente em 3D, né? Então, ele está pedindo para pegar aqui algum objeto. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui este frame aqui. Tá? Vai pegar o frame. Converter. Selection to 3D. E ele já gera aqui o 3D, ó. Uh! Que interessante. Está renderizando em 3D, né? Então, pegou aqui os elementos, né? É claro que tem que ser elemento vetorial. Certo? E está aí, ó. Em 3D. Ele vai dar aqui algumas opções. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui. Com o botão direito do mouse ao movimento. Botão esquerdo, eu vou dar aqui um negócio aqui. Ó, virou em 3D aqui. Floor. Floor vai ser o chão, né? Shadow, sem sombra. Floor. Vertical. Qual é a perspectiva? Você quer uma visão orthographic. Ó, perspectiva. Certo? Com perspectiva, essa parte vai ficar maior do que lá em cima, por exemplo. Você quer com mais sombra. Você quer mais altura, menos altura. Mais exposição, menos exposição. Você quer com chão, sem chão. Aqui, ó. A iluminação. A questão da sombra. Enfim. Aqui já entra em opções 3D. Mas eu quis trazer ele aqui para você ver que, caramba, daria para fazer aqui objetos 3D simples, rápidos aqui no Figma. Se eu clicar aqui, ó. Duas vezes. Inserir no Figma. Claro que não é perfeito, né? Mas já dá aqui já um negócio aqui. Então, por exemplo, poderia, se fosse o caso de ter aqui no meu cliente, ó. Virou lá uma placa lá atrás. Sei lá. Por algum motivo ficou uma placa lá atrás. No meu cliente lá. Compus a cena da loja dele, sei lá. Por algum motivo. Tá ali. Claro que não está na perspectiva correta e tal. Mas, enfim. Você entendeu o que daria para fazer. Então, claro que tem que ser um objeto vetorial, né? Se for o caso de texto, vou botar aqui dicas visuais. Botão direito. Plugins. FIG 3D. Ele vai me dar aqui a opção de fazer esse objeto nesse texto aqui em 3D com sombra. Ó, não quero sombra. Posso deixar assim, por exemplo, né? Tem a opção de pegar aqui o individual, certo? Perspectiva. Vou dar aqui mais altura ainda. Menos exposição. Certo? Tá aqui, ó. Inserindo o Figma. Tá aqui. Exportou com a imagem. Tem aqui agora o meu dicas visuais em 3D. Vou botar saindo assim, né? Do mockup e tal. Enfim. Botar na mesma angulação. Vale a pena testar o FIG 3D. E, praticamente, é isso que eu tinha para te mostrar aqui de plugins. Eu falei que ia falar, né? Sobre a comunidade do Figma, né? Então, lá no início da aula, aqui, por exemplo, mockups, né? Em comunidade. Pode pesquisar aqui na comunidade. É o mockup. Você vai ver muita, muita, muita opção, né? De gente que faz mockup em arquivo. Não tem a ver com plugin, tá? Os arquivos aqui, ó. E aí, vai ter mockups de diferentes maneiras, né? Principalmente no Figma, que é uma ferramenta de prototipação de aplicativos e tal, ó. Olha esse mockup aqui. Bacana dele. Esse degradê e tal. Isso aqui é uma cena construída, né? Não é um pin. É uma cena construída. E aí, ó. Get a copy. Foi o craft. Deixa eu ver aqui, ó. Craft work. Ó. Vou dar um coraçãozinho aqui para ajudar o cara aqui. Também salvar como favorito. E aqui ele está dizendo até instruções, né? Ó. Coloca o seu design. Você vai utilizar o plugin mockup. E usa a opção distort. Distort transformation. Tá. Então, ele vai me dar aqui a opção, né? Está aqui o mockupzinho. Ó. Está aqui e tal. Isso aqui já fica salvo, né? No seu Figma, quando você faz uma cópia. Ele já fica salvo aqui. E aí, o que eu recomendo que você faça? É, faz a cópia. Entra no arquivo. Pega a cena do cara. E traz para a cena que você está trabalhando. Então, aqui está a nossa cena que nós trabalhamos aqui nessa live de hoje. Eu quero botar, por exemplo, essa cena que nós construímos aqui do cartão. Essa aqui, ó. Então, as instruções do cara seriam o seguinte, né? Eu vou... Está aqui, ó. Replace this. Se eu apenas colocar aqui por cima, não vai ficar na perspectiva aqui, né? Do jeito certo. Então, ele está falando para eu ir onde? Community, Community, Mocap. Agora eu perdi o cara aqui. Ah, não. Tem aqui, né? Instruções. Você vai utilizar o plugin Mocap, que a gente já instalou ele, e a opção Distort. Tá. Então, vamos lá. Pega aqui, botão direito, plugins, utilizar o plugin Mocap e opção Distort. Ok? Clicou aqui. Qual a outra instrução? Dentro da transformação, dentro do Distort, vai botar o shape, replace this style. Ok. Então, ó. Distort. Clicou aqui nessa forma aqui. Ok? Clicou agora essa forma aqui. Clicou nele e cliquei em aplicar. E aí, agora, foi. Então, pronto. Este é a opção aqui do Mocap. Tá? Eu poderia colocar. O meu cliente não é... Ele não é... Com essa cor aqui, né? Então, vem aqui na cena. Olha, ele criou aqui já um... Um degradê aqui. Deixa eu botar o azul clarinho, né? Aí. A cena já montada aqui, que eu peguei lá do Figma, da comunidade do Figma, né? Então, é bem interessante você ver aqui que tem uma galera que monta os mocaps bem interessantes aqui, que vale a pena só de você trocar, né? Só de você substituir. Muitas vezes é necessário o plugin, que às vezes o plugin se desativa. Mas esses arquivos de documentos aqui da comunidade, a galera capricha bacana e vai aumentar cada vez mais. Perfeito? Bom, é isso. Espero que tenha ajudado você a ter uma compreensão um pouco melhor sobre mocaps. Mais uma vez, eu vou fazer uma série completa sobre o Smart Mocaps, que é um site só para isso. Não precisa do... Dentro dele dá para você já editar. Inclusive, as camisetas que eu fiz aqui para o filtroverso, foram feitas os do... Eu fiz, né? O design lá no Figma. Fiz, então, as camisetas, né? Os mocaps das camisetas. Aí, ó. Fui lá no Smart Mocaps. Já saiu certinho, do jeito que eu queria. E a galera já está comprando, já está aí utilizando as camisetas. Então, o Smart Mocaps, link na descrição. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Nos vemos aí em um... Conteúdo. Se você ficou com o YouTube, deixe nos comentários ou joga lá no arroba de crivisagem no Instagram. No próximo...